O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, seja bem-vindo ao FPR Notícias. Acompanhe com a gente as informações da Universidade Federal do Paraná. Nessa semana, os reitores de várias universidades do Paraná assinaram um protocolo de colaboração. Ele prevê a união das universidades para a realização de pesquisas em várias áreas do conhecimento. A solenidade aconteceu no gabinete do reitor da UFPR e contou com a presença dos reitores da PUC, IFPR, Tecpar e UEPG. O reitor da PUC, Valdemiro Grenski, comentou sobre a importância desse tipo de colaboração para todas as universidades envolvidas. Para que surja um produto novo, é necessário uma somatória de resultados, uma somatória de publicações. E, evidentemente, se você colocar em rede universidades, onde a ciência é produzida, você vai ter muito mais chance de inovar. E inovar significa transferir tecnologia para um produto. A Universidade Federal do Paraná é protagonista em pesquisas e no desenvolvimento da inovação. Em um momento em que a UFPR sofre com a carência de recursos públicos para essa área, a colaboração entre instituições de ensino superior é ainda mais importante. Eu não tenho dúvida que, quando a gente tem um momento de carestia de recursos públicos das agências de fomento, como acontece agora, conseguir trabalhar em cooperação com instituições federais, instituições estaduais, instituição confeccional, como é o caso da PUC, é alguma coisa que nos fortalece. Acho que todos somos mais fortes. Temos uma parceria, uma solidariedade tremenda na nossa atuação. E nesse propósito eu tenho certeza que juntos todos poderemos avançar. Além da importância financeira desse tipo de acordo, trabalhar em colaboração permite que vários processos sejam otimizados. Por outro lado, a parceria também pode potencializar pesquisas na área da tecnologia da informação. Essa rede já está hoje bastante envolvida com a questão da produção de tecnologia, principalmente voltada para a inovação. Então a gente traz essa expertise e soma com essas outras instituições e aí você tem um esforço, uma força muito maior para você poder avançar. O medalhista olímpico Lars Grael e a norte-americana Chris Green, PHD em gestão esportiva, participaram de um seminário sobre gestão esportiva na UFPR. O evento contou com palestras e discussões entre convidados do Brasil e do exterior. A inteligência esportiva e as políticas públicas para o esporte foram o centro do debate neste que foi o terceiro seminário internacional de políticas públicas para o esporte. O evento aconteceu nos dias 25, 26 e 27 de abril no setor de ciências sociais aplicadas à UFPR. Para quem não conseguiu acompanhar de perto, a transmissão também foi transmitida no YouTube Inteligência Esportiva. Nessa semana, o curso técnico de petróleo e gás recebeu a visita de alunos do ensino fundamental de escolas públicas. Os estudantes puderam passar um dia na universidade para conhecer um pouco melhor do curso. O dia faz parte de um projeto de extensão organizado pela professora Janaína Brodzinski. O objetivo é divulgar o curso, que é pouco conhecido por estudantes de ensino fundamental. O técnico de petróleo e gás é o único curso de ensino médio da UFPR. E os alunos que conseguem ingressar se tornam mais capacitados para o mercado de trabalho. O objetivo é abordar principalmente escolas públicas, para que os alunos de nono ano venham aqui conhecer o nosso espaço. E além da possibilidade deles poderem vir fazer o curso, eles vão abrir a mente para muitas coisas novas. Vários experimentos de física, de engenharia mecânica, várias informações de biologia e geografia. Então, acho que esse projeto aproxima mais a comunidade da universidade. Durante a tarde, os alunos de ensino fundamental realizaram atividades de diversas áreas do curso, como física, química, biologia e geografia. Logo de início, eles participaram de uma apresentação do curso feita pelos próprios estudantes. Os interessados puderam saber um pouco mais sobre as matérias estudadas, a carga horária e o processo seletivo. Lucas Lins é estudante do último ano do curso e comenta o quanto é gratificante poder falar da sua experiência para outras pessoas. É um curso que exige tempo, que é toda uma determinação, porque você tem que ficar uma tarde inteira, uma manhã inteira aqui. Então, mostrar para eles como é importante para mim e como é importante no futuro, que pode ser para a vida deles isso pode ser importante, para mim é muito gratificante. Em seguida, os visitantes foram divididos em equipes e direcionados para diferentes salas com atividades. Eles puderam conhecer um pouco mais sobre a física, com atividades com resistores e um experimento sobre difração. E até puderam ver o lançamento de um mini foguete criado pelos alunos do curso. Camília está no nono ano, mas como sempre gostou da área de matemática, se interessou bastante pelo curso. É uma forma de outras pessoas também conhecerem o curso, de que por mais que não estudaram sobre ele, conhecer como é que é, eles estão ensinando formas muito legais de como é que é aqui dentro. A gente aprendeu essas diversas outras coisas, deu mais interesse para fazer, digamos. Estou achando muito legal. As atividades foram desenvolvidas pelos professores do curso e por alguns alunos voluntários, que também participam do projeto de extensão. Mostra um pouco do nosso curso, que eu acho que ele não ganha muito reconhecimento que ele merece. Ele é um curso muito bom e todos os alunos que saem de lá, eles saem muito preparados para praticamente qualquer situação. Essa foi a primeira vez que a atividade foi colocada em prática, mas a ideia é que ela aconteça todo mês e receba estudantes não só da rede pública, como também de escolas particulares. A UFPR vai receber o 21º Encontro Regional dos Grupos PET do Sul, o Sul PET. O evento vai acontecer no Centro Politécnico, do dia 28 de abril até 1º de maio. O tema dessa edição é inserção e integração, o PET como agente transformador social. Hoje, a UFPR Notícias recebe Marina Alencar e Rodrigo Oliveira, da organização do evento. Sejam bem-vindos. Obrigado. Primeiro, eu queria perguntar o que é o PET? Bom, o PET vem da sigla Programa de Educação Tutorial. É uma iniciativa do Ministério da Educação, iniciada em 1979. O objetivo do programa é juntar grupos de estudantes orientados por um professor-tutor que articulam a trilha de ensino, pesquisa e extensão em atividades que visam melhorar não só a formação acadêmica dos integrantes do programa, quanto de toda a graduação e também auxiliar nesse processo de levar o conhecimento da academia para a sociedade. E a importância desse evento para a comunidade acadêmica e também externa? Qual é? Bom, como a gente sabe muito bem, a gente passa por um período muito intenso de corte de verbas e corte de programas. Então, os eventos do PET têm um papel extremamente importante de fortalecer a nossa atuação, abrindo esses espaços para que os grupos possam se aprimorar e compartilhar experiências, para que a gente possa juntos combinar estratégias de atuação e, assim, aprimorar o jeito que nós estamos trabalhando com a graduação e com a sociedade. E a programação é para quatro dias. Você pode dizer o que tem de melhor? Bom, a gente não consegue escolher o que tem de melhor, porque tudo foi pensado assim para trazer um melhor aproveitamento para os estudantes. Então, a gente vai de temas desde minoria até financiamento das instituições de ensino. E o objetivo dessa abrangência de temas é construir pessoas críticas e pessoas que importam com a educação brasileira e que querem fazer a diferença mesmo. Muito obrigada. A gente chega a Deus. As inscrições do evento já estão encerradas, mas para conhecer um pouquinho mais sobre esse evento e talvez participar no ano que vem, as informações estão no site xxsulpet.com. E agora, vamos conhecer um pouco mais da história da enfermeira Leomar. Ela dedicou mais de 30 anos da sua carreira para cuidar de pacientes no Hospital de Clínicas. A história de Leomar Albini com o UFPR começou quando ela era jovem. Como estudava no Colégio Estadual do Paraná, ela sempre passava pela frente do prédio histórico, na Praça Santos Andrade, e admirava a instituição. O amor por cuidar das pessoas fez com que ela escolhesse a enfermagem. Na época, a notícia da aprovação no vestibular veio por telegrama. O telegrama que chegou em casa, até hoje, com a classificação e tudo, meu pai abrindo. Pai, isso é violar correspondência. Não, não sei, sabe? Essas coisinhas que ficam e te dão, assim, um orgulho, porque você já vê o que você queria e quando você começa... Eu lembro do primeiro dia de aula, eu lembro das aulas de anatomia, na aula politécnica, eu lembro dos experimentos de bioquímica, que eu achava um horror matar os ratinhos, mas tudo bem. Durante o período de graduação, Leomar estagiou no HC, mas achava o lugar triste. Disse que nunca cogitou trabalhar lá. A mudança de planos veio em 1986, quando acabou ocupando o lugar de um amigo que foi morar fora do Brasil. A impressão anterior rapidamente deu lugar a um carinho muito grande pelo hospital. É uma instituição que eu tenho maior apreço, porque ela tem uma representação para a sociedade, você vai no Paraná, você vai no Brasil, é assim, o que é o HC, né? O HC, o que ele representa para a sociedade, um hospital, para o SUS, né? Para o Sistema Único de Saúde. E o HC é um nome. A instituição são paredes. Quem faz são as pessoas. Durante a carreira, a enfermeira trabalhou nos setores de estética, transplante e também foi professora substituta na UFPR. A enfermeira também fez mestrado e doutorado na universidade. Ela fez parte também do conselho da universidade. E sente muito orgulho de toda essa trajetória. Eu tenho muito orgulho. Muito orgulho. A mais antiga, não é bairrismo, mas é, por lei, a mais antiga do Brasil. Ela tem uma tradição, ela tem... Eu já fui do Parque do Conselho Universitário há uns anos atrás. E o dia que eu entrei, a primeira vez na sala do conselho, sabe, é como se você entrasse, assim, em um ambiente tão solene, tão lindo, com tanta história, que, assim, você fica deleitado, você fica maravilhado. E eu sou muito disso, sabe? Eu dou muito valor para tudo que foi construído, porque não é fácil manter uma instituição dessa. Ela lembra com carinho de seus pacientes. Em especial um deles, que em 1989 estava internado no HC para fazer um transplante e fez questão de presentear a enfermeira. Um paciente, ele era... Não vou dar mais detalhes, assim, porque acaba identificando, né? Mas ele já faleceu. E... Ele era muito humilde, ele era... Seminarista e ele fez transplante. Ele é, assim, muito humilde. E aí, um dia ele chegou, ele estava para a ter alta. E ele dizia assim, Léo, você é muito especial para mim. E eu queria te dar um presente, algo que fosse só para você. Mas eu não tenho condições. Eu falava, paro com isso. Você está bem. Isso para mim... Eu tenho um cartão. Mas eu também queria dar algo para a equipe. Eu falei, então você vai dar esse cartão para a equipe, porque eu estou na equipe. E aí ele preencheu com a letrinha tremida por causa da medicação e tal. Então, dois dias depois, eu lá, cuidando daí, Ah, Leomar, tem aqui, fulano quer falar com você. Eu fui na porta, assim, eu estava ele. Ele me trouxe um cartãozinho. Certo? Não era época de Natal. Era assim, mais ou menos metade do ano. E era um cartão de Natal. Porque era o que ele tinha para lá, sabe? E aquele, para mim... Ai, que horror! Foi um dos melhores presentes que eu já tive na vida. Atualmente, Leomar é aposentada, mas confessa que tem dificuldade em se desvincular da universidade e do HC. Sinceramente, eu tenho a sensação de viver cumprido, porque eu nunca entrei na vida meio, meio Leomar. Se eu fui para cuidar, eu tentei fazer o melhor possível. Isso não é ser arrogante, mas é assim, tudo que a gente vai fazer na vida, por mais humilde que seja, se deu o melhor. Eu olho para trás e penso, eu acho que eu fiz um bom trabalho. Se você se liga em ciências aeroespaciais e gostaria de ver como esse conhecimento é aplicado na prática, vem aí o Festival Brasileiro de Minifoguetes. O evento já é uma tradição aqui na UFPR e acontece lá no Centro Politécnico. O quinto Festival Brasileiro de Minifoguetes acontece neste fim de semana em Curitiba. No dia 28, o público pode acompanhar uma exposição no Centro de Educação Física e de Esportes da UFPR, no Centro Politécnico. Além do mais esperado, o lançamento dos Minifoguetes, que acontece na tarde de sábado. A iniciativa acontece desde 2013, criada pelo Grupo de Foguetes Carl Sagan da UFPR, para incentivar o interesse na área aeroespacial. Está em cartaz no Espaço Obragem de Teatro a peça Coração. Com texto e direção de Olga Neneve, o espetáculo une questões de comportamento humano com debates sociais e políticos. A tarde de terça-feira foi diferente para as senhoras atendidas pelo Crase Iguaçu. Elas foram levadas pela Regional Cajuru para assistirem a peça de teatro Coração. O espetáculo, encenado pelo Grupo Obragem, se inspira em temas atuais para descrever a jornada de um menino e sua avó em busca do pai. O texto e a direção da peça são de Olga Neneve, que na peça faz o papel do menino. Para ela, é muito importante trazer a discussão de questões sociais, políticas e do comportamento humano através da arte. Principalmente a afetividade humana. Como essa afetividade vai se desenvolvendo na jornada de um menino que tenta encontrar o seu pai. As pessoas que assistirem vão se identificar com muitos assuntos, mas, por outro lado, ela tem um aspecto existencial forte que busca religar o homem às suas qualidades essenciais. Mas, nesse aspecto, eu acho que ela junta, sim, um momento em que o mundo precisa realmente se acalmar e rever a forma como o ser humano está tratando o outro ser humano. Para a realização da montagem, o grupo recebeu auxílio do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura da Fundação Cultural de Curitiba. Além das sessões abertas ao público, o projeto prevê como contrapartida a apresentação da peça à tarde durante a semana para grupos enviados pelas regionais de Curitiba e fortalecimento de vínculos do CRAS e Iguaçu. Para a dona Helena, que tem uma neta atriz, a peça foi uma oportunidade para sair de casa e fazer algo diferente. Eu gosto de sair, fazer essas coisas também, participar. Muita gente não gosta, mas nós gostamos de sair, participar. Eu adorei a peça. Nem sempre o público levado pelas regionais está familiarizado com o teatro. O ator Eduardo sempre pergunta, ao fim das apresentações, se tem alguém na plateia que está no teatro pela primeira vez. Ele conta que, nessas sessões, é comum ter pessoas com esse perfil. E a gente sempre pergunta, porque a gente pega pessoas de 70 anos de idade que nunca vieram ao teatro. Isso, para a gente, é uma coisa dolorida, na verdade. Mas a gente percebe que o teatro é transformador e que as pessoas se sentem tocadas por algum momento por uma coisa que, às vezes, ela não reconhece como real para ela. Não é uma atitude, uma coisa que é frequente na vida delas, mas elas se sentem tocadas. O Céu de Valentim faz uso de recursos audiovisuais para garantir a imersão do público na peça. Música, projeções e iluminação acompanham o texto e deixam as interpretações de Olga e Eduardo ainda mais intensas. Para a psicóloga Maria Tereza, o conteúdo da peça se relaciona, de certa maneira, com a história de vida das senhoras atendidas pelo CRAS. E eu acho que bate muito com a vida delas, que são mulheres que trabalham na sua comunidade, que são referência na sua comunidade onde elas moram. Elas têm um histórico de ter feito aquele bairro crescer. Foi uma história muito bonita. A interpretação deles foi muito marcante, muito forte. E acho que a gente sai daqui com alegria no coração, porque é de conhecer, de ver um trabalho tão bem feito, com um texto tão forte e vamos levar isso lá para o nosso bairro, para o Cajuru. Para quem ficou interessado na peça Coração, a temporada de apresentações vai até o dia 6 de maio, de quinta a domingo, às 8 horas, no Espaço Obragem de Teatro, localizado na Alameda Júlia da Costa, número 204, no bairro São Francisco. Os regressos variam entre R$ 10 e R$ 20. Para quem gosta de música e artes visuais, acontece o Lux Mundi no próximo sábado. O evento é organizado por estudantes da Universidade e reúne várias apresentações artísticas. Quem tem mais informações é o repórter Bruno Caron. O final de semana está chegando e nesse próximo sábado vai acontecer o Lux Mundi, no pátio da Reitoria. Estou aqui com o Francisco, um dos organizadores do evento, e ele vai contar um pouco da concepção do festival. Olá Francisco, tudo bem? Tudo bem Bruno? Então, o festival é uma ideia do ano passado, que já aconteceu na primeira edição que foi lá no The Arts, e esse ano a gente resolveu trazê-lo para a Reitoria, porque é um lugar mais central, e como o evento esse ano vai ser gratuito, então um lugar mais central poderia trazer o maior número de gente que a gente conseguisse. E é o nosso objetivo, esperamos que sábado esteja um dia muito bonito e que todo mundo se divirta muito lá. Acho que o festival vai ser muito produtivo, muito importante para a universidade, para os alunos e para a cena musical curitibana. Obrigado Francisco. Também temos aqui os integrantes da banda Céu de Vênus. Primeiro eu vou falar com o Matheus, o baixista da banda, e ele vai contar um pouco das inspirações para a música deles. Olá Matheus. Olá Bruno, tudo bom? Então, o nosso som basicamente é bem inspirado, tem base no pós-rock, que é basicamente um rock instrumental, e a gente também mistura um pouco com o match rock, que é um som com compassos mais quebrados, fica uma mistura bem bacana. Legal. Obrigado Matheus. Também temos o Luciano, outro integrante da Céu de Vênus, e ele vai contar um pouco do que eles estão preparando para o show do próximo sábado. E aí Bruno, tudo bem? A gente está preparando um set bem especial com as músicas do EP que o pessoal já conhece, que foi lançado ano passado, e principalmente a gente vai focar nesse show nas músicas novas do nosso novo álbum, que a gente vai entrar em processo de gravação no final desse semestre, com previsão de lançamento para o final do ano. Obrigado. E também temos o Júlio Borba, que ele vai apresentar um repertório musical com inspirações diferentes, que não é muito conhecido aqui no Sul. Olá Júlio, tudo bem? Olá, tudo bem. Então eu venho apresentar para vocês aqui nesse Festival Luxemundi um repertório diferente, porque ele inclui o chamamé, que é um gênero musical muito conhecido nas fronteiras do Brasil, que é principalmente Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul. E esse é um gênero compartilhado com a América Latina, e pouco conhecido no centro do Brasil, e nas certas capitais como Curitiba. Então eu estou trazendo essa prática musical para cá, com um repertório autoral, arranjos inéditos, para essa apresentação ser bem bonita no sábado. Para quem ficou interessado, o festival vai acontecer no sábado do dia 28, agora, e no Pátio da Reitoria vai ser gratuito. Bruno Caron para o FPR TV. Além do Luxemundi, a programação do final de semana tem vários efeitos bem legais. Quer saber mais? Então dá uma olhada na nossa agenda cultural. No próximo domingo, o Museu Paranaense receberá os indígenas do povo Funiô, do interior de Pernambuco, para celebrar o Dia do Índio, comemorado em 19 de abril. O evento é uma ótima oportunidade para conhecer as danças, os cantos, as pinturas corporais e o artesanato do povo Funiô. E para os interessados em cinema, no próximo sábado acontecerá um debate sobre representação e cultura no filme Pantera Negra. O debate acontecerá no Sesc Passo da Liberdade, das 3 da tarde até as 7. O filme é um sucesso de bilheteria que já arrecadou milhões de dólares ao redor do mundo, mas traz várias questões interessantes em seu enredo, como a representação e a identidade negra. O FPR Notícias dessa semana está terminando. Lembrando que você pode rever esse e outros programas da TV no nosso site e nas nossas redes sociais. Você também acompanha o jornal pelo YouTube. Obrigada pela sua companhia e até a próxima. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.